Tá complicado, né? Ontem teve mais um reajuste no preço da gasolina, do diesel, então o motorista não tá dando conta mais, né? De encher o tanque ali pra poder sair pra trabalhar, fazer ali o que tem que ser feito na rua. Por isso, a gente convidou um especialista no assunto, que é pra dar essas dicas pra gente de como economizar, se isso é possível. Tô aqui com o Altamiro, que é instrutor do SESC Senat. Altamiro, bom dia pro senhor. Tem como economizar realmente? Porque a gente tá precisando de muitas dicas, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Sim, tem como economizar. São procedimentos simples que o condutor pode tomar, que tem como economizar um pouco, sim, nesse período aí de tão difícil, né? Que nós estamos com esses aumentos. Pra começar, quem dirige ali numa rodovia ou dentro da cidade, dá diferença no consumo e por quê? Dá diferença, sim. Se você coloca no seu veículo velocidades constantes, velocidades constantes numa rodovia, você pega uma rodovia e você então engrena a marcha adequada, velocidade constante, você consegue economizar melhor. Fechando vidros, por exemplo, né? Porque o vidro aberto, ele dá uma... Ele acaba dando um peso maior no veículo devido à entrada do ar, né? Do vento em movimento. Na cidade, o maior problema que nós temos é a questão da mudança de marcha a todo momento, frenagens, arrancadas. Então, na cidade também nós temos que ter algumas cautelas e precisamos tomar essas providências pra melhorar a nossa economia do combustível. Aquele motorista que anda acelerando ali, a semáfora mal abre e já tá arrancando, pisando fundo ali no acelerador, ele vai gastar mais? Esse é um problema sério, né? Porque nós devemos sair suavemente, velocidade, aceleração, gasto de combustível. Então, nós temos lá... Você olha lá no seu contagiro, né? Você faz mudanças de marchas em velocidade mais baixa, ou então rotações mais baixas. Então, eu pego meu contagiro, vou passar a primeira marcha. Eu não vou esticar a marcha, eu vou acelerar suave, gradativo, mudar de marcha. Assim que eu sentir que meu motor firmou naquela marcha, eu mudo pra próxima. Rotações aí, depende, é claro também, se o carro é 1.0, se ele é 1.6, se ele é 2.0, então eu acelero, sinto a força do motor, não é? E mudo de marcha, sempre em rotações mais baixas. Juliana tem uma perguntinha do estúdio, pode fazer que eu passo pra ele aqui, Juliana. Muito interessante a gente dirigir de ouvido também, né? Ficar ouvindo como é que tá o motor, ao invés de ficar lá olhando lá, que tem gente que acha complicado ouvir. Patrícia, ele falou aí sobre a economia aqui dentro da cidade, né? Em carros de passeio, por exemplo, 1.0, 1.6. Mas e aí, o preço do diesel subiu muito e a gente sabe que quando tem essa alta nos preços aí de combustíveis, de caminhões que transportam aí alimentos e tudo mais, isso vira um efeito dominó e acaba que esse motorista, ele não consegue mais viajar pelo preço que ele viajava. Então, aumenta também o preço do frete. Pra esses motoristas, pra quem trabalha com transportes, tem alguma dica que ele possa passar? Pra quem trabalha com transporte principalmente mais pesado, de caminhões, carretas, as dicas são as mesmas pra aquele motorista de carro de passeio? Ou tem orientações diferentes ali que essa pessoa pode conseguir economizar? Economiza pra gente também, que acaba pesando também ali no produto que ele carrega, né? Sim, tem condição. O veículo pesado, a tendência dele é gastar um pouco mais. Tem a questão de... o veículo pesado, ele não é potência, é toque, ele precisa de força. E a questão, tem como, sim, diminuir, melhorar o gasto. Por quê? Porque o motorista faz um tipo de direção, chamado direção econômica. O do veículo leve também faz a direção econômica. Seria trabalhar o mesmo sistema de aceleração, aproveitar a margem de torque que o veículo tem, né? A gente diz assim, ó, pra você economizar num veículo pesado, num ônibus, num caminhão, eu preciso de trabalhar na faixa, chamar de faixa verde. Então, ele olha, não tá como, observa a faixa verde e trabalha em cima daquilo ali. Seria a faixa de melhor torque, a faixa de melhor economia de um veículo pesado. Tem como fazer o mesmo processo. Seria engrenar a marcha adequada, seria acelerar adequadamente também. O motorista, ele tem, inclusive, até no próprio CSNAT, condição de aprender isso. Nós temos até custos pra isso, pra poder fazer com que o condutor saiba melhor. Então, nós chamamos o custo de condução segura e econômica, por exemplo, né? Então, ele trabalha em cima dessa questão, em cima da faixa de torque e resolve a questão. A gente ainda tem mais dúvidas do estúdio? Pode fazer, Ju. Patrícia, as dúvidas vão chegando aqui. Tem coisa que é mito, mas tem coisa que realmente faz parte da dinâmica, até da mecânica do carro, né? Pra economia. O pneu, quando ele não tá calibrado certinho ali. E a questão do ar-condicionado também. Se ele tiver no máximo, no mínimo, faz diferença? É dúvida das pessoas aqui. Duas dúvidas do pessoal. Olha só, a questão do pneu. Se ele tiver bem calibrado, vai fazer diferença? E também o ar-condicionado, realmente influencia no consumo? Sim, influencia. O pneu tem que estar dentro da calibragem normal, de acordo com o fabricante, de acordo com cada pneu. Claro, cada pneu tem a sua calibragem adequada, o condutor tem que descobrir. Tá certo? O pneu vazio, por exemplo. Se andar com o pneu muito vazio, sim, vai ter um gasto maior de combustível. Porque tem a questão do arraste, o veículo, então, vai pesar um pouco mais. E a questão do ar-condicionado também. O ar-condicionado, nós temos que entender que ele traz um certo gasto maior para o veículo. Por quê? Porque são equipamentos internos que vão trabalhar e ele precisa de uma força do motor ali para poder ajudá-lo a funcionar. Então, há um gasto a mais com o ar-condicionado, sim. É verdade que se o carro estiver mais pesado, ele também vai consumir mais? Por exemplo, encher o carro ali de mercadorias, até encher o tanque com combustível, isso vai pesar, vai fazer com que ele gaste mais? Quanto mais pesado, nós temos que livrar dessas coisas que pesam desnecessariamente, não é? Quanto mais pesado o carro estiver, vai exigir mais força do motor, com consequentemente mais aceleração, mais gasto de combustível. Então, elimine os pesos do veículo que é melhor. Então, vamos lá.